Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo Se você gosta muito das nossas histórias, deixe seu joinha, se inscreva no canal Mas, se você quer ver todas as histórias que passaram por aqui Lembre-se que a gente tem a playlist do Mundo Gringo aqui no box de informação Vamos para a história de hoje, se você também quer mandar sua história O e-mail está aqui embaixo no box da informação Ou aí na capinha do nosso vídeo tem o nosso e-mail também Dani, talvez você nem ache uma história tão interessante para ser contada Mas eu estou vivendo um verdadeiro conto de fadas Minha filha, todas as histórias são interessantes Vocês são muito importantes para a gente Então todas as histórias de vocês são interessantes aqui para o canal Nasci em Minas Gerais e meus pais, quando jovens e recém-casados Saíram do interior de Minas para se aventurar ou sofrer na capital mineira Quando eles vieram, apenas meu irmão mais velho era nascido E meus pais foram morar na casa de uma tia até encontrar um barraco para eles morarem Bom, meu pai também tinha que encontrar um emprego Então meu pai, apesar de deficiência de físico Devido a um acidente que ele sofreu na adolescência Ele conseguiu arrumar um trabalho numa fábrica de telhas Telhas de amianto E então logo alugar um barracão de dois cômodos O salário do meu pai, o que ele recebia na época Era apenas para pagar aluguel, água e luz Então ele ganhava almoço no trabalho Mas guardava o almoço para levar para minha mãe e para o meu irmão Que era um bebê ainda Bom, para piorar essa situação A minha mãe engravidou de mim Então você pode imaginar a nossa situação Há sete anos depois, ela teve meu irmão mais novo Que hoje é nosso anjo protetor Logo depois, a empresa do meu pai fechou E com acerto, ele e meu tio materno abriram um bar Mas o que não dava nada, né? O bar não dava dinheiro, não dava lucro E além de tudo, gente O pai dela acabou virando alcoólatra Minha mãe fazia salgados para vender no bar Fazia roupas por encomenda, fazia artesanato Que foi o que nos ajudou com a alimentação Pois eu não tinha absolutamente nada Nada mesmo Eu não me lembro de ter tido uma boneca quando eu era criança Enfim, minha infância foi muito pobre Mas apesar de sofrer, por ver meu pai beber tanto Eu fui uma criança feliz Mesmo mal tendo o que comer Então chegou um momento em que meu tio e meu pai Resolveram vender o bar E meu tio sempre querendo se sair bem nas situações Disse que iria ficar com tudo que havia no bar E que meu pai tentasse vender o ponto Que na verdade era apenas o nome do bar Porque o local era alugado Então, por justiça e bondade de Deus Por todo o trabalho da minha mãe também para o bar Meu pai conseguiu vender o ponto do bar E o dinheiro foi usado para comprar uma pequena casa Muito ruim No condomínio onde tinham seis famílias Bom, daí começou o sofrimento Me mudei para o pior lugar do mundo Onde moram as piores pessoas Então continuei não tendo nada Mas aos 13 anos eu decidi trabalhar para comprar o básico Como calcinha, absorvente, sutiã Eu me tornei manicure, pedicure E como eu era uma boa profissional Desde novinha eu tinha muitas clientes E ganhava uns trocados para comprar pequenas coisas Aos 15 anos eu tive meu primeiro embuste Ele me maltratava e me ameaçava Ele ia na minha casa com revólver Às vezes até com punhal Mas depois de um ano eu pensei Ele pode me matar Mas eu vou terminar com ele E assim eu fiz Ele ficou um tempo me perseguindo Mas eu fui firme e segui em frente com a minha vida E com isso sofrendo A gente tinha vizinhos que nos odiavam gratuitamente Pois não tínhamos nada E também nunca os ofendemos de forma alguma Mas eles sempre colocaram terra de cemitério Vela preta e vermelha em nossa porta Minha mãe sempre batalhadora e religiosa Nunca deixou isso nos abater Bom, cheguei aos 18 anos Quando encontrei um namorado que gostou de mim No início Ele gostava Eu tinha boa aparência Então ele namorou comigo E um tempo depois Quando viu onde eu morava Ele terminou comigo E eu sofri muito E nessa história toda O meu irmão mais velho Ele tinha uma namorada Que me imitava em tudo Ela me odiava por causa da minha aparência E da minha personalidade forte Mas mesmo assim Segui meu caminho Meu pai às vezes Não agia de forma correta Mas eu o perdoei Quando eu completei 18 anos Eu tive esses namoradinhos Que citei anteriormente Mas nunca nenhum deles tocou no meu corpo Eu era virgem Eu estudava Eu estudava Fazia unha pra ter dinheiro E mesmo assim Ele me xingava E dizia pra eu arrumar um emprego Porque ele não queria Mulher vagabunda em casa Então eu procurava emprego Igual uma louca E eu fazia unha E estudava Um dia minha mãe Fez uma inscrição Para um concurso público Onde ninguém acreditava Que eu fosse conseguir passar Ah, eu preciso dizer Que mesmo Fazendo isso tudo Meu tio Aquele lá do bar Que sempre quis se dar bem Me pediu um dia Para cuidar do filho dele Eu tinha somente 16 anos E trabalhava Mesmo assim Ele me colocou Para cuidar do filho dele Ele não deixava comida Na casa dele Para eu comer Apenas a comida do filho E nunca Disse nenhum obrigado Então minha mãe Muito humilde Foi pedir pra esse Meu tio Pedir a cunhada dele Para levar um currículo meu Ao banco Que ela trabalhava na época No outro dia Meu tio foi na minha casa Com a esposa dele E disse que A cunhada dele Disse que no banco Não aceitavam Qualquer pessoa Despreparada Para trabalhar Bom, daí eu fiz o concurso E passei Quando fui empossada No cargo Esse meu tio E a esposa Meu irmão mais velho E a namorada Na época Ficaram com raiva de mim Pois eles sempre acharam Que eu tinha que levar Uma vida miserável Que eu não merecia Algo melhor Meu irmão Chegou a me xingar E Disse pra minha mãe Que Deveria ter ajudado A namorada dele também Que minha mãe Pensava Que só eu Que merecia as coisas Gente A minha mãe Somente pagou A minha inscrição Eu estudei Pra passar no concurso Né Bom Comecei a trabalhar No hospital público Como técnica de farmácia Trabalhei muito Às vezes eu não ia pra casa Fazia 48 horas de plantão Pra juntar um dinheiro Pra eu ter um carro Pois eu queria um carro Pra casa Né Pros meus pais E pra mim E eu trabalhava Em outra cidade Também Como eu trabalhava Diretamente com médicos Eu conheci o amor Da minha vida Mas nunca fui interesseira Meninas Esse médico Se formou na UFMG Tinha bolsa Pois era muito pobre O pai dele era Garia Mãe doméstica Nos relacionamos Por 6 anos Ele só me encontrava Quando ele queria E se eu dissesse Que eu não podia Naquele dia Encontrá-lo Ele sumia Por dias E até meses E sempre esperando Por ele Pois um dia Ele me disse Que se ele fosse Se casar Um dia Ele se casaria Comigo Esqueci de dizer Que antes dele Conheci alguns trachos Que não vale nem a pena Comentar Então eu fiquei De casa Pro trabalho Do trabalho Pra casa Um certo dia Indo pro trabalho No sábado Pela manhã Eu estava lá Tranquila Tranquila Quando veio um louco Da pista Da esquerda E me fechou Me tirando Da pista Na estrada Eu acho que ela Já estava de carro Então né Fui jogada Para o acostamento E nesse acostamento Estava subindo Um ciclista Onde visualizei Tentei desviar Mas não Deu tempo Bati de frente Com esse jovem Que também Estava indo trabalhar Foi o dia mais Terrível da minha vida As pessoas Que viram o acidente Pararam E não me deixaram Ir até o jovem Pois ele estava mal Eu gritava De horror Na rua Onde as pessoas Que estavam por perto Chegaram a chorar E não permitiram Que eu fosse Até o rapaz Eu lembro Que uma senhora Chegou perto de mim E pediu Para eu me acalmar Que eu não poderia Ver a situação Do jovem Era estrada De trânsito Rápido Dani Uma via expressa Eu estava dentro Do limite Da velocidade Mas o impacto Foi horrível Eu fiquei com a cabeça Ruim Entrei em depressão Fui afastada Do trabalho Pelo psiquiatra Esse jovem Ficou tetraplégico E A minha vida parou Uma amiga Me encontrou Com um ortopedista Que eu me relacionava Há muito tempo E contou O que havia ocorrido Comigo Então ele respondeu Ok Uma outra hora Eu converso com ela E ele nunca mais Me ligou Depois de um tempo Com o tratamento Fui melhorando Procurei esse homem Que eu me relacionava E ele me tratou Como se eu não tivesse Como se não tivesse Acontecido nada Eu idiota Continuei com ele Bom Sofri muito Ao mesmo tempo Ajudava dentro Das minhas condições A família do jovem Acidentado Continuei com Esse relacionamento E um dia Fui com ele Na casa dele Nessa época A vida dele Já estava mudando Ele já tinha Comprado uma casa Para a família Já fazia viagens Para fora do país Comprava coisas caras Só que eu nunca pedi E nunca quis nada dele Pelo contrário Eu sempre levava Presentes Para ele Então Um certo dia Eu estava na sala Arrumando as coisas dele Pois era um relógio Muito caro Eu vi um relógio Jogado no chão Peguei o relógio Coloquei sobre o sofá Era um relógio Muito caro Para ficar no chão Ele ouviu o barulho Do relógio Sendo pego no chão E quando eu estava Indo embora Ele me perguntou Cadê meu relógio Gente Acredita em Se quiser Eu não me atinei Que ele estava Me acusando de roubo E na minha humildade Eu disse Estar sobre o sofá E fui embora Depois que cheguei em casa Que eu fui parar Para pensar Mas eu fingi Que nada tinha acontecido Pois eu ainda pensava Que ele era o amor Da minha vida Então eu fazia surpresas Marcava encontros Tudo para agradá-lo Ele Não aparecia Ou ligava E dizia Que não iria Então ele ficou um tempo Sem me ligar Eu idiota Como sempre Liguei E ele me atendeu Gritando Dizendo que ele estava Noivo E que ele iria se casar E que era para eu procurar Um psiquiatra Nossa Eu passei aquela noite chorando Fui trabalhar Nem sei como Então descobri Depois de algum tempo Que a mulher Que ele se casou Era rica Sofri igual uma condenada Namorei pessoas Que eu não gostava Apenas para diminuir O sofrimento E foi quando Eu conheci o demônio Que no início Era um anjo Mas quando Eu já estava envolvida Descobri que ele era Usuário de drogas Ele começou a me maltratar A me trair E a fazer Tudo de errado Que você possa imaginar Continuei Até que um dia Em 2012 Fomos a um restaurante Aqui na minha cidade Ele só tomava Uísque caro E gastou um valor alto O restaurante estava cheio As pessoas viram Que o cartão de crédito Dele não passou Então eu paguei Ele irritado Porque alguns rapazes Que estavam no restaurante Riram dele Ele quis descontar em mim Que sempre fui correta Com as minhas contas Então ele me chamou Para ir em um outro restaurante Eu neguei Pois não Era a primeira vez Que isso havia acontecido Ele me bateu E estava me jogando Para fora do carro Quando ele avistou Um carro de polícia Me puxou para dentro Do carro Travou as portas Para eu não chamar a polícia Desse dia em diante Eu não Ele não conseguiu Mais falar comigo Até um dia Que ele ligou No telefone fixo Da minha casa E eu disse Que eu não voltaria Para ele Que não era para ele Me ligar nunca mais Dani Ele ficou com muitas Coisas minhas Ele não quis devolver Uma delas Uma câmera fotográfica Que ele tirava Fotos sensuais Minhas Então o maldito Postou minhas fotos Num site de pornografia E ao mesmo tempo Meu pai adoeceu Ele teve trombose Teve que apuntar As duas pernas Eu não aguentei a carga E fui novamente Parar no psiquiatra Bom Lembro que lutei muito Lutei também Pela vida do meu pai Lutei para que a polícia Fizesse o site E retirar minhas fotos Mesmo assim Fiquei mal Meu pai faleceu 11 dias depois Da amputação das pernas E eu lutando Contra esse ex-namorado Maldito Com essa história toda Eu lembro que eu pesei 47 quilos Eu só tenho 1,72m Perdi a maior parte Do meu cabelo Decidi passar o resto Da minha vida Sozinha Tomando antidepressivos Antipsicóticos E remédios Para dormir Um dia Um homem muito interessante Norueguês Norueguês Me encontrou no Facebook Adicionei ele Mas não dei a mínima Ele dizia que queria casar Com uma mulher brasileira Pois ele tinha morado no Brasil Por 5 anos Trabalhava na empresa de petróleo Na Noruega Era engenheiro Ele ficou encantado comigo E queria fazer Uma videochamada Eu nunca tinha feito Uma videochamada com ninguém Então sempre recusei Mas ele falava português E sempre me ligava Todas as doidas Um dia eu estava com a cabeça Muito ruim Isso era 2016 Resolvi bloquear ele Pois eu queria Pois ele queria vir Ao Brasil Me conhecer Mas eu não queria Ela não queria nada com ninguém Ela estava lá se recuperando Das coisas que ela tinha passado Né Então ela decidiu bloqueá-lo Mas depois eu me arrependi Pois ele era uma excelente pessoa Tinha muito carinho por mim Mas certamente um homem bom como ele Não ficaria sozinho por muito tempo Um dia entrei num aplicativo De relacionamento Que prefiro nem dizer o nome aqui E conheci o homem Que dizia que ele é um relacionamento sério Então saímos pra almoçar E ele já queria me levar pra cama Nisso eu já não aguentava mais isso Essas conversas fiadas Apenas querendo sexo Não aceitei Mas ele no outro dia Achando que iria me seduzir Enviou uma foto nu Eu olhei aquele horror E perguntei pra ele O que ele realmente queria Então ele disse que não Havia como ter relacionamento sério Obviamente Eu não falei mais com ele Daí em diante Me dediquei a resgatar animais Eu queria só isso Pro resto da minha vida Mas em junho de 2018 Pensei Vou procurar aquele norueguês Quem sabe ele tá sozinho ainda Mas entrei no site Para encontrar homens americanos Ele nunca havia ouvido Eu nunca ouvia ouvido falar desse site Mas procurei homens noruegueses Bom Só tinham quatro noruegueses na época Eu então não muito animada Conversei com algumas pessoas Pois eu queria Sei lá Encontrar aquele norueguês Certo dia Recebi uma mensagem linda e carinhosa De um homem loiro Alto, olhos azuis Charmoso Se dizia divorciado Conversa vai Conversa vem Havia pouco tempo Que a mulher dele Havia indo embora Ele era apaixonado por ela ainda E trocava mensagens Com várias brasileiras Inclusive Uma delas Quis ir até Orlando Pra conhecê-lo Então ele me disse a verdade Porém Ele já havia dito Que viria me conhecer Em julho de 2019 E ele foi encontrar Uma outra brasileira Em fevereiro Bom Eu disse Você fez sua escolha Né É Ele em vez de encontrar com ela Ele foi pro Orlando Encontrar outra brasileira E ela ficou sabendo Bom Da ali eu dei adeus pra ele Ele chorou Detalhe Ele foi o primeiro e único Que eu fiz uma videochamada Até hoje Me pediu pra esperar por ele Pois essa mulher Já conversava com ele E ela queria muito conhecê-lo Mas a mulher que ele queria Pra vida dele Era eu Ele disse que viria em Belo Horizonte E me procuraria por todos os lugares E disse que ficaria em Orlando Três dias E assim que ele voltasse Ele me ligaria E ele não se aguentou Ele ficou enviando mensagens De lá mesmo Pra saber Se eu estava bem Se eu não tinha o esquecido Eu dei uma chance Porque eu estava apaixonada E porque não havia O conhecido ainda Né Antes dele conhecer essa mulher E também porque Ele estava ainda Em processo de divórcio Eu disse a ele Que eu ficaria com ele Só iria conhecer Quando ele estivesse Definitivamente divorciado Bom Quando ele finalizou o divórcio Ele comprou as passagens E veio passar o Natal Comigo e com a minha família Essas passagens Compradas Né Era para nos encontrarmos Em março No Rio de Janeiro E depois Ele viria passear Dois dias E conhecer a minha família Ele também tinha Comprado Passagens Para fazermos um tour Pela Europa E finalizar a viagem Em Munique No festival Summer To Wood Nos shows De Sting E Lionel Rich Bom É No Valentine's Day Ele me disse Que por minha causa Ele não lembra mais Nem que a ex-esposa Dele existe Bom Dani Em dezembro Estou indo Passar o Natal Com a família dele Temos muitas viagens Programadas O lugar mais longe Que eu fui na minha vida Foi o Rio de Janeiro Ele é um príncipe Em todos os sentidos É Aí ela disse assim Vocês lembram Daquele meu tio Que queria que eu fosse Escrava dele Também está Sem falar comigo Porque eu conheci Esse homem Ele foi no Brasil Conheceu a família dele Né Então Nada de bom Pode acontecer Para ela Que o pessoal da família Vira a cara Para ela Né Bom Dani Esse homem é um lorde Ele é humilde Ele é gentil Ele é educado Ele é carinhoso Mesmo com tanto trabalho No país dele Ele Marcou as folgas dele Para vir me ver Não sei o que será Daqui para frente Mas posso garantir Que nesses 43 anos Que eu tenho de vida Esse foi o único homem Que me tratou Como uma pessoa Como uma mulher Deve ser tratada E eu nunca vou me esquecer Desses momentos Aí ela disse Ela enviou algumas fotos Para mim Dos dois juntos Tá E aí eu vi as fotos Dos dois Aí ela fala Que desculpa Pelos Erros Porque ela Estava sem assento Lá 2021 Em abril Do próximo ano Vamos voar Vamos voar Para Amsterdã E aproveitar A temporada De tulipas Por lá Podemos fazer Alguns passeios Por lá E ele disse Para ela Depois vamos A Bélgica E a França De trem Gostaria E ele me permitir Estar vivendo Estar vivendo Esses momentos Tão bons Obrigada Por ler Minha história Vou ficar muito feliz Se você ler Um beijo Um beijo Alice Gente Finalmente Uma história Assim De um final feliz Né Que a gente Você sempre fala Nossa Dani Não está tendo Histórias De final felizes Aqui Mas Que bom Uma história De final feliz Bom gente Eu acho o seguinte Pelo que eu entendi Você está no Brasil Ele está Acho que é Noruega Né gente Ele está na Noruega Mas ele já foi Ao Brasil Vi várias fotos Dos dois juntos Ela me mandou Várias fotos Então eles já Se conheceram Pessoalmente E a gente Fica aqui Na torcida Que der certo A gente teve Tantos casamentos Aqui Que deram certo De mulheres Com estrangeiros Tanto que O nome Do quadro Que hoje Já virou O canal Surgiu daí Que era Mundo gringo Que eram brasileiras Contando suas experiências Com estrangeiros Claro que hoje A gente cresceu E a gente conta Vários tipos de história Aqui Mas o primeiro O primeiro impacto Assim Quando eu comecei Esse canal Foi contar histórias Como a sua De brasileiras Que conheceram Homens Ou pela internet Ou Bom Pela internet Né Depois da internet Que começou Essa Essa coisa De brasileiros Conhecerem homens Mundo afora Olha Eu gostei muito Da sua história Alice Bom Você teve homens Aí que Foram embustes Né Como todas nós Eu acho que já tivemos Um dia na vida Não adianta Sempre vai ter Esse tipo de homem Na nossa vida Não sei se eles Vêm pra Gente Eu acredito Que vem pra Nos ensinar Algo Sabe Porque muitas Vezes Até situação Que é ruim Ela nos ensina Algo Né Então muitas Vezes a gente Tem que passar Por coisas ruins Pra aprender Alguma coisa Mas Eu só falo o seguinte Gente Questão de relacionamento Com a internet É tomar muito cuidado Conhecer a pessoa Hoje você tem Todos os meios Gente Pesquisar Quem é a pessoa Não tô falando O caso Dela aqui Porque ela já Conhece eles Já se conheceram Ela já foi Né O Brasil Eles já estão Num caminho Mais andado Eu tô falando assim Que tem muitas Mulheres ainda Que perdem Dinheiro pela internet Ah eu te mandei Um presente Você vai buscar O presente Você tem que pagar Numa taxa De não sei quanto Exorbitante Mas essa taxa Não é que você vai pagar No correio Você vai botar Na conta de alguém Essa semana mesmo A gente teve lá no grupo Uma menina Perguntando sobre isso Que ela é nova Nesse meio E ela queria saber Por que ela tem Que pagar um dinheiro Pra receber um presente E claro que já Alertamos ela Que isso é um golpe Então assim Por mais que seja Muito bom A internet Unir pessoas Depois que o mundo Se globalizou Aí né Tantas mulheres aqui Que a gente já teve Histórias desfelizes A gente tem que Sempre tomar cuidado Não tenha medo De pesquisar Não tenha medo De pegar o nome do cara Colocar no Google Tentar achar o Facebook Ler postagens antigas Gente Não se Tentem se enganar Tá bom É isso que eu sempre falo Pra vocês Eu acredito Em amor Pode acontecer Sim Você conhecer uma pessoa Lá do outro lado do mundo Dá certo Por que não Né Por que não Mas eu só peço a vocês Que vocês tenham cuidado Sempre pesquisem Vejam quem é Façam que nem ela Não vai já de cara Lá pro lugar Que a pessoa mora Deixe que a pessoa Vá primeiro no Brasil Conheça você Conheça sua família Pra você sentir Também quem é a pessoa Porque na internet A gente pode ser Quem a gente quiser Eu posso criar Um perfil fake E ser a mulher Que eu quiser na internet Vocês sabem disso Eu posso contar Uma história E levar aquela história Até o fim Né Como conhecemos Máfias aí Que fazem Né Que conhecem mulheres Estigam essas mulheres E eles vão Com essa história Até o fim Então assim Só peço a vocês Que tomem muito cuidado Mas Eu desejo assim Que vocês sejam Muito felizes E é muito triste Gente Vem aquela questão Agora da família Né Quando parece Que tem pessoas Que não torcem Pela gente Infelizmente Isso tem Amiga Não é só na sua família Igual você falou Que meu irmão Seu irmão Ficou com raiva Que você é isso Que você conseguiu Um bom trabalho Cara As pessoas Elas não conseguem Porque elas não Correm atrás A partir do momento Que você correr Atrás do que você Quer pra sua vida As coisas vão Acontecer pra você Mas não As pessoas Preferem ficar Criticando quem conseguiu Do que elas próprias Correr atrás Do que é delas Né Então Não liga pra isso Não amada Vai Continua fazendo Sabe As suas Continua Como que eu vou dizer É Conseguindo Suas conquistas Conseguindo conquistar Cada vez mais As suas coisas E não se preocupe Com o que as pessoas Falam Com o que vão falar Se estão com raiva De vocês Sabe É muito chato isso Porque poxa Nada é fácil Gente Muitas vezes Você fala assim Ai vou abrir um canal No youtube Não sei o que As pessoas não tem ideia O quanto de trabalho Que tem aqui atrás O quanto que Tempo levou Talvez pro seu canal Chegar no certo patamar O quanto você trabalhou O quanto as vezes Você não vai abrir um canal Hoje Começar a ganhar dinheiro Amanhã Ai as pessoas ficam Nossa fulana lá Olha lá Só fica com esse canal Só quer saber De ganhar dinheiro Com a internet Vou abrir um canal também Ai vem no seu canal E começa a te rebaixar Dizer que você Não é boa o suficiente Que ai você só fala besteira Você isso Você aquilo Mas a pessoa Ela não Ela não Sabe Ela quer que as coisas Acontecem pra ela Igual acontece pra você Mas ela não quer lutar Ela não quer correr Atrás do que é dela Ela prefere ficar Te questionando Ai por que Igual você falou Que chegou a namorada Lá Pra sua mãe Namorada do seu irmão Por que que não ajudou Minha namorada Gente Você estudou Você tá onde você tá Porque você correu atrás Porque você estudou Porque você fez Por merecer Então Hoje em dia Infelizmente Isso eu tô falando Pra todo mundo O mundo tá assim As pessoas Pra se sentirem lá em cima Elas querem te rebaixar E não deixe que ninguém Te rebaixe Nem homem Nem tio Nem tia Nem namorado de irmão Nem irmão Nem ninguém Nem pai Nem mãe Nem ninguém Entendeu? Você correu atrás Você merece tudo Que você conquistou Tá bom? Então não se sinta Porque muitas vezes A gente se sente até Meio culpada Nossa Por que que eu consegui Fulano Por que você correu atrás Por que você batalhou Por que nada vem de graça Tenho certeza Que se eu ficasse sentada Chorando Me engano Me lamentando da vida Indo lá Apontar a vida dos outros E falar mal dos outros E ficar lá Fazendo coisa Em internet Vídeo O que seja Apontando Falando mal Fulano isso Fulano é aquilo Eu acho que se você Gastasse seu tempo Mais olhando Para a sua vida Tentando conquistar As suas coisas Talvez hoje Você estaria Em um lugar melhor Digo isso Para essas pessoas Que parentes Amigos Tio Tia Que está lá Te criticando Porque você fez algo Porque você chegou Em algum lugar Não deixe que ninguém Te ponha para baixo Não deixe que as pessoas Te coloquem para baixo Nunca Tá bom? Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau